O El El El, almoçando com Samuel, estamos ao vivo aí, meu nome é Samuel, mais conhecido como Samuca e Samuca o que que você faz hoje? Eu? Hoje eu ajudo outros donos de bicicletaria, principalmente aqueles que estão começando a entender mais do negócio para que ganhe mais lucro, isso mesmo, mais dinheiro, quando eu falo lucro, é dinheiro no caixa. Como ganhar mais dinheiro mexendo com o bike? É fácil, sabe aquele orçamento que nós deixamos de passar para o cliente, tudo aquilo que ele deveria de fazer? Sabe aquele orçamento que muitas das vezes nós vemos algumas coisas para fazer e não fazemos? Ou não sabemos a maneira de passar isso para o cliente? Pois é, hoje eu compartilho boas práticas aí no atendimento a fim de fazer com que o cliente entenda o gasto de verdade, a fim de fazer com que o cliente entenda de fato com o que ele está gastando e por que gastar aquele dinheiro, por que fazer aquele serviço. O que mais acontece nos dias de hoje, ou sempre aconteceu, hoje não mais as pessoas estão conscientizadas ou estão se conscientizando que bicicleta é vida, que bicicleta é qualidade de vida, mais qualidade de vida, não que a bicicleta é qualidade de vida, a bicicleta é uma bicicleta, mas andar de bicicleta é um exercício físico extremamente importante para a saúde do nosso organismo, do nosso corpo em geral. Então você que anda de bicicleta, você que arruma bicicleta, você que está pensando em arrumar bicicleta, você que quer abriram a bicicletaria, agora é hora de almoço, os meninos foram almoçar e eu resolvi fazer essa live que é mais tranquilo, não tem muito barulho, o setor de pintura está desligado, então é mais sossegado. Quando o compressor liga, a casa de máquina liga, vira uma loucura aqui. Então, o tema da live de hoje é boas práticas de gestão, tá? Nós vamos, essa semana inteira nós vamos falar sobre gestão, é muito importante nós sabermos disso. Mas voltando agora no início, então as pessoas, elas estão mais conscientizadas que andar de bicicleta é muito importante. Nós precisamos andar de bicicleta, nós temos que deixar claro para os nossos clientes que andar de bicicleta é muito, faz muito bem para a saúde. E tirar da mentalidade esse negócio de ficar usando o carro para todo tempo, toda hora, não dá. saber. Sabe aonde que os bancos, deixa eu te dar uma informação aqui, informação verídica, precisa. O banco, os bancos, os bancos ganham tanto dinheiro revendendo os carros que dão busca e apreensão, você sabia disso? Isso mesmo. Milhares, para não falar milhões, porque eu não tenho os números, mas eu sei que são milhares de pessoas perdem os seus carros antes do primeiro ano. Por que que isso acontece? Porque elas gastam muito dinheiro para manter o carro. Compram carro zero, compram carros novos, carros seminovos, pagam a parcela e mais um monte de gastos. Pessoas que não ganham aquele valor anual estão gastando quase o dobro, o dobro do seu salário anual, porque ela acha que é só pagar aquela parcela mensal e não é. O carro ele tem um gasto anual que a bicicleta ela não tem. Andar de bicicleta ela é uma boa opção na mobilidade urbana. Eu não sei também a porcentagem, mas muitas pessoas não podiam ter carro e tem. Não é porque não pode financeiramente, não é porque era para estar andando de bicicleta. Então nós temos que ser os grandes incentivadores dessa maneira de viver, desse hábito de viver. Nós temos que disseminar o uso da bicicleta. E com essa disseminação do uso da bicicleta aumenta o serviço. A pandemia ajudou muito e vai continuar ajudando. As pessoas elas querem viver mais, elas querem exercício físico. Então nós podemos, eu por exemplo uso a bicicleta, 90% das minhas saídas, das minhas idas em clientes, em fornecedores, no meu dia a dia eu uso a bicicleta. Eu não uso carro. Eu uso bicicleta, tá? Vamos fazer isso aí, disseminar o serviço, disseminar essa ideia e as pessoas vão utilizar a bicicleta. Nós vamos tratar de um assunto muito bacana aqui nessa live. Nós vamos falar de boas práticas de gestão. gestão. Para que nós tenhamos boas práticas de gestão, nós temos que dar ouvidos a esse negócio de gestão. Gestão, quando eu falo de gestão, principalmente no ramo de bicicleta, as pessoas pensam logo num caderno, num caderninho, numa alguma coisa do tipo. Não pode. Nós temos que ter algumas ferramentas de trabalho. e quando eu falo ferramentas de trabalho, não são chaves de serviço, chaves de mão de obra, onde a chave 10, chave 11, chave Fenda, chave Philips, chave Allen. Não. Quando eu falo em ferramenta de trabalho, nós temos que ter algumas ferramentas, papéis, alguns softwares, algumas pessoas já usam softwares ali, sistemas nos seus computadores, aonde ajuda, aonde contribui para a abertura do dia, fechamento do dia, para controle de clientes, cadastros de clientes, controles de estoque, saídas de almoxerifado. Temos que ter tudo isso daí. Para você ainda, dono de bicicletaria ou dono de qualquer negócio, se você ainda não tem, se eu não tenho, quando nós... Eu lembro, em 2020, olha quanto tempo faz. Eu lembro, eu era muito garoto ainda, não tinha casado ainda, e eu precisava, eu sentia falta disso. Já tinha quatro funcionários, já estávamos indo para a segunda loja, e eu não entendia nada de gestão. O meu gestão era um caderno ou uma folha aí, onde eu anotava as coisas do meu dia a dia, e eu achava que eu estava controlando. Antes, um caderno com anotação do que nada, tá? Na mente, não. Na mente, não. Nós nunca podemos ter tudo na nossa mente. Nós temos que ter pelo menos um caderno, aonde eu anoto tudo, aonde eu coloco ali tudo que se passa no meu dia a dia, tudo que acontece. Entrada e saída, chegada de peça, conferência, tudo isso. E depois você tem que aprender a passar isso adiante. Nós vamos ter que aprender, ensinar as pessoas a gerir o negócio. Como controlar as coisas, entrada e saída de peça, cadastro de cliente, pós-atendimento, abordagem, técnica de fechamento, técnica de entrega, tudo isso tem que ser anotado. E você pode ter aí, hoje em dia nós temos a internet para dar muitas ideias. Na internet tem muitas práticas de boa gestão de negócio. E você, pequeno empresário, empresário, grande, não importa quem seja, nós temos que desenvolver essas práticas dentro de nós. Ainda mais para mecânicos de bicicleta. Tem muito mecânico de bicicleta abrindo a sua primeira bicicletaria. Tem muitas pessoas querendo abrir a sua bicicletaria. Sabe mexer com bicicleta, sabe arrumar bicicleta, mas não entende nada sobre gestão. No ano 2000, eu lembro que eu tinha 20 anos de idade. Como eu sofri para aplicar ferramentas de gestão no meu negócio. Entrada, saída, entrada e saída de peça, abertura e fechamento do dia, abertura e fechamento do caixa, controle de estoque, controle do almoxerifado. O estoque e almoxerifado não é a mesma coisa. Uma coisa são peças que entram no almoxerifado, que entram no estoque e depois descem para o almoxerifado para poder entrar para a bicicletaria. Quando eu vir ter conta em banco, aprender a administrar as minhas contas em banco, aprender a investir, investir corretamente, tudo isso faz parte de boas práticas de gestão. Hoje nós temos gerente, hoje eu posso dividir essa tarefa. Eu tenho minha esposa que me ajuda muito no administrativo, eu tenho um filho que faz parte da diretoria do nosso negócio, então hoje está mais fácil eu falar de boas práticas de gestão, mas lá no passado foi muito difícil eu implementar essas ferramentas de controle, ferramentas de gestão, entradas e saídas, entrada e saída de serviço, controle de pós-atendimento, como atender o cliente, como atender o telefone, como falar para o cliente, como ter no meu balcão, OS de serviço, OS de saída, tudo isso faz parte das boas práticas de gestão. E depois, eu lembro que quando eu estudava engenharia, nós também estudamos muito acerca disso, falamos disso, então eu pude aplicar algumas coisas de linha de produção, de... Hoje o meu negócio é totalmente diferente de outras bicicletarias, onde as pessoas têm ali balcão, depois tem o fundo que é oficina, hoje não, hoje nós temos aí praticamente uma indústria de mecânica, tudo isso aqui são bicicletas para arrumar, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, são espaços aí onde chega as bicicletas, elas são desmontadas, depois elas são revisadas, são limpas, lavadas, hoje dificilmente eu pego uma bicicleta que não seja de reforma, nossa publicidade, nosso marketing é voltado mais para a reforma, entendeu? Mas nós já passamos por todos os processos, eu posso dizer assim, de uma bicicletaria, daquela que, de fundo de quintal, até a um galpão, um espaço grande, onde você pode, aí, está ajudando as outras pessoas, a consertar bicicletas de fato, tá? Então, qual é o tema da live de hoje? Boas práticas de gestão, gestão para quê? Para você ter o controle de tudo, não dá para se falar em bicicletaria, não dá para se falar em crescimento, se nós não tivermos boas práticas de gestão, tá? Em todas as áreas do nosso negócio, beleza? Temos que ter aí boas práticas de gestão, eu vou ficando por aqui, o pessoal está começando a chegar, hoje nós estamos com muito serviço, eu tenho agenda só para 15 dias, para você ter ideia, como que está o nosso serviço hoje, hoje eu não peço, um abraço aí, ao Queijo Mineiro, um abraço ao MTB Martins, está aqui conosco, para, ah, eu vou falar com você, vamos lá, vamos falar com ele, será que nós vamos conseguir? Vamos trocar uma ideia aqui, eu não sei se nós vamos conseguir, Olá, vamos ver aqui, se nós conseguimos conversar, eu vou ter que ficar por aqui, Martins, o pessoal já está me acenando, só um minutinho, o pessoal já está me acenando aqui, que o pessoal está chegando, nós vamos marcar uma live, é, nós podemos marcar uma live, para nós trocar uma ideia, falar sobre bicicletas, é isso mesmo, isso daí, bom, vou ter que ficar por aqui, ué, 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 almoçando com o Samuel, é Samuca Bikers, dando a você o prazer em pedalar, e em ter, uma bicicletaria lucrativa, um abraço a todos, tá, hoje o pessoal do marketing, não está aqui, eu não consegui pegar no Facebook, e nem no nosso Instagram, as pessoas que estão curtindo, e que estão comentando conosco, nós temos pessoas do Nordeste, pessoas do Norte do país, pessoas do Belém do Pará, temos alunos em Belém do Pará, temos alunos no Rio de Janeiro, temos alunos ali, em Minas Gerais, como o pessoal de Minas, está pedalando, é isso aí, Amazonas, o pessoal está sofrendo lá, com a pandemia, mas temos alunos lá também, tudo pessoal, que está abrindo bicicletaria, e que entende, as boas práticas, que é preciso implantar, boas práticas, na bicicletaria, é isso aí mesmo, Martins, logo a gente vamos, nós se falamos, eu sei que você aqui está bem do nosso lado, da nossa casa, do nosso trabalho, eu preciso mesmo falar com vocês, para que nós possamos manter parcerias, olha, uma boa ideia aí, para quem está conosco aí, ao redor do Brasil, beleza, temos pessoas também lá no Peru, pessoas na Bolívia, Bolívia, comentando e estando conosco, pegando aí algumas dicas, eu também aprendo muito, eu estava falando com um cara que é muito grande também, em bicicletaria, o cara é fera, lá da Bahia, vai um abraço aí, Manoel Santana, você mesmo, que é muito forte, entendeu, e nós estamos aí, finalizando o dia de hoje, o dia de hoje não, finalizando a live, o pessoal está chegando aqui, já chegou um aqui, e vamos novamente ativar a nossa linha de produção, porque aqui bicicleta não para, é muita bicicleta para arrumar, beleza, hoje é só reforma, hoje nós fazemos reforma, dificilmente eu pego serviços pequenos, hoje nós pegamos aí, funilaria e pintura completa, nós gostamos de bicicleta velha, tá, bicicleta de fundo de quintal, Samuca, você não arruma aí as bikes top, as bikes de carbono, as Scott, Trek, Specialized, muito pouco, tá, a cada 500 bicicletas que passam pelas nossas mãos, passam a carbono, tá, você arruma, você tem Park Tool, Bancadinha Shimano, claro que temos, nós gostamos também, mas, o meu foco, é tirar bicicletas do fundo do quintal, o nosso foco, é introduzir as pessoas no pedal, e quando as pessoas voltam, para o pedal, elas não voltam em uma carbono, elas não voltam em Trek, elas nem sabem o que é uma Trek, o que é uma Canodale, uma Specialized, elas voltam em bicicletas cacareco, é com isso que nós ganhamos dinheiro, é essas pessoas que nós estamos ajudando ao redor do país, e aí nós vamos fazendo o nosso negócio acontecer, e hoje eu ajudo você a ganhar mais dinheiro com bicicleta, beleza? vamos ficando por aqui, eu já tentei finalizar e não consegui, é boas práticas de gestão, para essa semana, beleza? Uel, 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 almoçando com o Samuel.